E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Galera, hoje a coraícea acabou mais cedo galera. Hoje domingão, hoje é domingo. Tô pegado nesse caminhão direto aí pra terminar galera. E hoje a coraícea acabou. Aí galera, já desmontamos o jacaré. Mostra aí. Atiramos radiador, mostra radiador. Radiador, as peças aí do chão. Tiramos já um bocado de coisa do jacaré aí. Só fiz adiantar hoje, do jacaré pra amanhã, que é segunda-feira. A gente tirar o motor daqui e botar pra lá. Aí galera, comprei a peça do intercooler que tava faltando, esse carro. Eu, que esse carro? Onde eu comprei esse carro? Eu fui olhar ele. E eu vi a peça do intercooler lá dentro. E pega no motor ali, que é a admissão, né? Pega no saído pro intercooler. E quando eu fui lá comprar o carro, pegar o carro. O sucateiro entrou dentro do carro e roubou a peça. Que é de alumínio, né? Acho que ele vendeu na sucata. Aí galera, fui hoje lá na sucata do amigo meu. Aqui em Fortaleza, né? Que eu moro aqui em Fortaleza. E... E... Comprei lá a peça lá. Comprei a peça do intercooler. Aí galera. Hoje galera, eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês. Um vídeo pra agradecer aí a Deus em primeiro lugar. E a vocês aí. Porque o canal tá crescendo, graças a Deus. Foi. Teve ajuda de amigos aí. Amigos que... Que ajudaram. Divulgaram. E... Hoje eu vou fazer um vídeo aí agradecendo. Não vou falar o nome de todo mundo. Porque muita gente... Muita gente... Não fala nos comentários. E eu vou falar só o nome da galera que... Fala nos comentários. Beleza? Vou mandar um alô aí. Vou mandar um abraço. Ok galera? São trezentos e... Cinquenta e três. São trezentos e cinquenta e... Trezentos e cinquenta e... Três. Três amigos aí do canal. E... Só consigo falar galera o nome da galera que faz o comentário. Beleza? Se eu esquecer de algum nome aí galera, me perdoe. Porque é muita gente. Aí tem um que comenta no vídeo, no outro não comenta. Aí não tem como. Aí eu mandei a minha esposa hoje fazer uma lista. Pode ser que eu não tenha botado o seu nome. Mas... Da próxima vez você deixa aí no comentário. E... Ah Paulo, tu me esqueceu e tal? Deixa no comentário. E no outro vídeo aí a gente vai fazer outra listazinha. E vai mandar um abraço pra tu aí. Um alô. Beleza? E galera, esse meu caminhão, esse meu caminhão, ele não tem nada de forramento por dentro. Nada, nada. Ele... A única coisa que ele veio, nesse caminhão, foi só com o forro do teto. Só com o forro do teto. E forramento não tem nada. Teve um inscrito meu que falou que tinha a... As... As coisas, os forro de porta, o forro do teto, as coisas. Como é o nome dele? É o Anderson Blaine. Anderson Blaine, um abraço pra tu aí, cara. Do Paulo do Jacaré, daqui de Fortaleza. Tamo junto. Qualquer coisa, vem aqui pro lado de Fortaleza. Pode chegar aí que nós estamos em casa. Beleza? Um abraço pra tu, cara. E se você quisesse mandar pra mim, eu agradeci, irmão. Agradeci porque esse caminhão não tem nada aí, não. De forramento. Não tem nada. Tudo no osso. O jeito que vocês estão vendo aí, é como ele é. A única coisa que eu tirei desse caminhão, foi só o forro do teto. Mas o resto não tem mais nada, não. Beleza? Aí vou mandar um alô aí pra galera aí, agora. Aí dizendo o nome aí, irmão. Primeiro aí. O Reginaldo. Reginaldo, um abraço, cara. Pra tu, o Paulo do Jacaré. O teu xará, Paulo Ricardo Nunes. Ah, esse aí é um xará que chegou no canal. Meu irmão, seja bem-vindo. Eu nunca tinha visto esse comentário dele. Mas seja bem-vindo aí, meu irmão. Xará aí, o Paulão aí. Um abraço. Paulo Jacaré. Tem o Márcio Cordovan. Abraço, irmão. Márcio Cordovan aí. Luan Santos. Luan Santos. Ivan Diário. Ivan Diário de Mudanceto, né? É, Ivan Santos. Diário de Mudanceto. Um abraço, irmão. Esse aí também é de boa. Abraço. O Robson Costa. Robson Costa. Abraço. Marcos Roberto. Marcos Roberto. Abraço aí, cara. Fica com Deus. Tem o Júnior Benedito. Júnior Benedito. Abraço. Do Paulo Jacaré. Tem o Júnior Andrade. Júnior Andrade. Júnior Andrade. Júnior Andrade. Abraço aí, cara. Irineu Saz. Irineu? É. Irineu Salles. Saz. Saz. Um abraço aí pra tu. Tem o Vanderlei Pinto. É o Vanderlei. Mas tem dois. Qual é o Vanderlei? O Vanderlei Pinto. Vanderlei Pinto. Um abraço. Agora eu não sei qual é o Vanderlei. Se é o Vanderlei do Quatro Eixos ou é o Vanderlei do Xerrolezinho. O D70. Tem o Júnior Senna. Júnior Senna. Abraço aí, irmão. Fica com Deus. Kenzo Alves. Kenzo? Alves. Kenzo Alves. Um abraço aí, irmão. E o Vovózinha das Rodas. Vovózinha das Rodas aí. Abraço, irmão. Fica com Deus. O Paulo Jacaré. Tamo junto. Aê, galera. Esqueceu. Ela me esqueceu dos nomes aí. Mas eu vou me lembrar, galera, que me ajudou aí no começo do canal. É o Vanderlei. O Vanderlei, né? É o Vanderlei aí. Que mora em São Paulo ali. Que um dia, se der certo, eu vou em São Paulo pra me conhecer pessoalmente. Se der certo, um dia eu vou lá. Como é o nome daquele aqui do canal Vamos Pra Frente? É. O Vanderlei aí, Quatro Eixos. Um abraço, irmão. Vamos, tamo junto. O Vanderlei foi o que deu o primeiro empurrão aí no canal, galera. Se vocês quiserem ir lá no canal. Muita gente veio de lá, mas muita gente pode não ter ido lá. Mas quem não foi lá no canal do Vanderlei. O Vanderlei gosta, parece. Não sei muito nem o canal dele, não. É só botar lá o Vanderlei que vai aparecer o Vanderlei Quatro Eixos. O Vanderlei Quatro Eixos. E tem um outro amigo meu aí que é o... Canal Vamos Pra Frente, galera. Muita gente boa. Também tem um bocado de vídeozinho lá interessante. Ele se garante muito, é com sistema de freio. Tudo que for de ar, galera, o homem desenrola. O homem é o cara. Beleza, rapaziada? E aqui, galera? E aqui? Dá quantos minutos aí? Sete. E aqui, galera? É muito serviço. Aqui eu tô fazendo praticamente só. Minha esposa me ajuda. A minha esposa me ajuda. O meu pai me ajuda. Muita gente pediu aí pra... Pra botar meu pai junto. Galera, nós vamos botar meu pai junto aí pra fazer as gravações. Porque a galera não quer muito aparecer, mas... Eu vou... Vamos fazer... Vou fazer um vídeo aqui mostrando ele me ajudando aqui. Que ele me ajuda bem, galera. Minha mãe. Até minha mãe me ajuda aqui, galera. Nesses caminhões aqui. Beleza? Minha mulher me ajuda. Todo mundo me ajuda aqui. Aí, galera. O... O... O caminhão... Como eu disse. O caminhão eu vou botar pra rodar. Sente ali, minha filha. Sente. Sente ali. Aí, galera. Tive um probleminha aqui. Nas gravações aqui. Aí, galera. Esse caminhão eu vou botar pra rodar. Tem muita gente que tá chegando novo aí. E não tá sabendo. Esse caminhão, galera. Não ia botar pra rodar agora. Por quê? Porque eu comprei esse caminhão. Quem assistiu os vídeos antigos aí. O primeiro vídeo que tem no meu canal aí. Quando esse caminhão chegou. Muita gente aí pediu, falou pra me trocar o teto. Porque o teto tava muito ruim desse caminhão. Muito ruim. E... E eu fui fazer a solda do caminhão. Quem quiser assistir aí. É só ir aí embaixo aí do meu canal. E... Procurar os vídeos antigos aí do caminhão. Sente doze. Aí, galera. Esse caminhão eu vou botar pra rodar. Por quê? Porque esse meu jacaré aqui. Ele é motor de sente doze. Muita gente sabe. E muita gente que tá chegando agora no canal não sabe. Não é. Não é. Aí, esse meu caminhão. Eu fiz a embreagem dele. Tem seis meses a embreagem dele. Seis meses. Deu. E... O... A embreagem quebrou. Seis meses a embreagem usando. Quebrou. Só no cavaleiro. Aí, galera. Eu vou botar o caminhão pra rodar desse jeito aí. E vou fazendo... Vou fazendo... Rodando. Vai ser um jeito. Por quê? Porque o pessoal... As transportadoras tudo me ligando. Me chamando pra ir trabalhar. E eu com o caminhão parado. Sem poder trabalhar. Sexta-feira ligou um rapaz pra mim. Pra... Aí, perguntando se o caminhão tava pronto. Aí, eu disse. A pai, tá ainda não. Mas, tô desenrolando. Aí, ele disse. Quando desenrolar, tu... Tu me chama. Tu me diz. Beleza. Eu digo. Na hora. Aí, galera. Esse caminhão vai rodar desse jeito aí. Vou só botar o motor e dar uma penteada. Teve um inscrito aí que eu não me lembro o nome dele. A gente falou o nome dele aí. Que ele... Ele disse pra mim pintar o teto de preto. O teto vai ser pintado de preto. O 712, irmão. O teto vai ser pintado. A sua ideia... Muito boa. Muito boa. Pintar o teto de preto. E as duas colunas de preto. Já... Como se fosse uma máscara, né? Como se fosse uma máscara aí. Vai ser feito, irmão. Vai ser feito. E... Galera, amanhã... Amanhã eu vou começar aqui de novo a ação. Não deu pra nós fazer o serviço hoje. Os nossos planos... Era de trocar o motor hoje. Dormindo. Mas não deu porque o cansaço não deixou. Muito cansado e... Só que aqui é quente, né, galera. Aí... Não deu, não. Bateu o cansaço, a moleza e eu parei. Beleza, galera? Galera, é só vir agradecer aí. É só começar a gravação. Começa as tosses. É incrível. Aí, galera, ó. Agradecer os 353 inscritos. Não sei o nome de todo mundo. Porque nem todo mundo fala nos comentários. Mas... Muito obrigado, galera. Por você estar dando a força. Divulguem o canal. Divulguem o canal aí pros amigos. Pros conhecidos. Pros parentes. Pros tios. E... Tamo por aqui. E o que eu puder ensinar, galera. Eu tô aqui pra ensinar. Se alguém tiver alguma dúvida. Alguma pergunta. Pra fazer sobre os caminhões. Scania. Qualquer caminhão. Se eu souber responder, eu digo. Algum... Como é que eu posso dizer aí. Algum... Sugestão de vídeo. Rapaz, eu quero que você faça um vídeo assim. Pra mim. Que eu quero ver. Eu quero aprender. Pronto. A gente faz. Beleza, galera. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo. E o vídeo do... Do jacaré. Do... A mudança de motor. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu... Porque não vai dar tempo pra mostrar. Vou fazer um vídeo tirando. Vou fazer um vídeo... Tirando o motor. Vou fazer os três vídeos. Só nessa... Nessa mudança aqui. Beleza? Galera. Deus abençoe a todo mundo. E dê uma... Boa segunda-feira de trabalho pra todo mundo aí, galera. E... Tamo por aqui. Hoje o vídeo foi diferente. O vídeo foi limpinho. Hoje não tem... Não tem graxa. Não tem nada. Beleza? Se inscreva no canal, galera. Deixa o like. Tamo junto. E obrigado aí aos 353 inscritos. Valeu. Tchau.